Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um Reagindo a Opiniões Impopulares dos Inscritos. Polêmica. Gente, a gente colocou ali na aba da comunidade há um tempinho atrás pra vocês colocarem as opiniões impopulares de vocês. Cara, a gente teve mais de 3 mil replies. Sim. A gente selecionou muito. Esse vídeo vai ter, juro por Deus, 50 minutos. Então, a gente já selecionou um número X. Que se vocês quiserem, tiver parte 2, vocês têm que metralhar esse like. A gente quer que esse vídeo bata no mínimo 35 mil views. Sim. Se não bater, a gente viu que não valeu a pena fazer e não vai ter parte 2. Se vocês conseguirem essa meta aí de views pra gente, a gente já traz a parte 2. Semana que vem, nas próximas duas semanas, já vai estar aqui no canal. Exatamente. Essa é a nossa promessa pra vocês. Então, a gente vai começar porque literalmente não deu pra fazer tudo. Outra coisa, gente, não é desmerecendo todos os replies que vocês são maravilhosos, mas a gente pegou opiniões impopulares. Sim, porque quando a gente lia, a gente via muitas opiniões que não eram impopulares. Eram opiniões... Tipo, a de sul precisa de mais linhas do Blackpink. São opiniões válidas. São opiniões válidas que têm que ser debatidas, mas é popular. Todo mundo concorda. Todo mundo quer isso, entendeu? A gente tá pegando opinião impopular mesmo, sabe? Exatamente. Pra causar realmente uma discussão. Pra causar, pra causar. Pra causar polêmica. Fogo no parque. Que é isso que a gente gosta, né? Então já vou começar dentro do clube da lê, bora. Show. Então bora. Primeira opinião. Boy With Love não deveria ter sido o title do BTS, principalmente se eles estavam buscando indicações ao Grammy. Acho que Dionysius teria sido uma escolha melhor e mais impactante. Vamos lá. Vamos lá, é. Eu concordo que Dionysius é mais impactante do que Boy With Love, com certeza. Mas o que o BTS queria se propor nessa era deles? Qual que era a proposta deles? É, eu não sei se eu concordo. É. Até porque o Grammy é Grammy. Então, assim, Boy With Love é muito mais radio friendly do que Dionysius. Então se fosse pra fazer uma música pegar, porque pra você ganhar um Grammy do MCC elegível, tem todo um rolê de chart, vendas, airplay, é todo um rolê. Então, tipo, eu não sei se Dionysius ia entrar no top 40 de uma rádio americana que nem Boy With Love entrou. Exatamente. Boy With Love, tipo, funcionou, gente. Funcionou muito. Funcionou muito, muito. Eu acho que em pleno, sei lá, 6, 7 anos de carreira do BTS com um grupo focado no rap super poderoso pra meter um conceito mais cute, foi muito legal, assim. Foi corajoso da parte deles. E foi muito... E deu certo. Eles foram corajosos, eles inovaram no que eles estavam acostumados a fazer e deu muito certo. Então eu acho que você tem um ponto válido, mas eu acho que a gente não concorda. Os fãs brasileiros estão se tornando mais tóxicos chegando ao nível dos fãs coreanos, sim. Não vamos nem delongar. Não tem delongar, né? Principalmente se você tá no Twitter, né? Tipo, o que vai pela manada não tem opinião própria. Exatamente. Itse não corresponde ao hype que criou. Não apresenta nada novo, nem em questão de conceito ou de sonoridade. Discordo. Também discordo. Discordo. Eu discordo demais. Você queria falar pra mim que eles fizeram três comebacks parecidos entre si, que são um pouco repetitivos? Isso eu concordo. Isso sim, isso realmente. Mas... Mas elas vieram com uma coisa nova, assim. Com certeza. O conceito delas... Quando eu penso nisso, eu não consigo lembrar de mais ninguém. Não. Gente, a sonoridade, você escuta a sonoridade das músicas, elas são diferentes. Sim. São diferentes. Você não consegue lembrar de outra música, porque você sabe que é isso. Não, eu discordo também. Não, eu acho a Lisa muito boa no rap. Na minha opinião, o vocal dela é bem melhor. Nossa, eu discordo muito. Eu acho ela muito boa no rap. Eu também acho muito boa. O vocal dela é incrível. Eu acho ela muito boa. O vocalista também. Eu acho que ela é até underutilized. Ela é, tipo, inutilizada no vocal, portanto que ela é boa. Porque eu acho que ela aprendeu a cantar como trainee, então talvez ela não tinha tanta confiança assim. Então hoje eles não usam tanto ela, mesmo ela tendo melhorado tanto, que ela melhorou. Mas... Nossa, quando ela chega fazendo o rap dela, ela se toma cena. Não, e outra coisa, ela tem muita presença de palco, entendeu? Eu acho que pra você ser rapper, o primordial é você escrever suas próprias letras. Não, mas, peraí, presença de palco, mano. A Lisa janta. A SM, apesar das merdas que faz, é uma das únicas empresas que consegue lidar bem com o boy group e o girl group ao mesmo tempo. Ai... Ah, eu... Eu entendo o que a pessoa quis passar. Ela quis dizer assim... Que ela lida bem com o boy group e o girl group, né? Não, eu entendi o que ela quis dizer. Se comparar com a JYP, a JYP foca tanto em girl group que os boy groups nunca conseguem ter o mesmo nível de fama ou venda física que nem... Sim, ela quis dizer que a SM é tipo... É que parado. É Red Velvet e EXO. E EXO sempre vendendo o parecido. Sim, mas isso já é mérito das meninas. Não tem nada a ver com a SM. A SM, ela tem descaso com os grupos, assim, que não é de hoje, né? Porque hoje é um grupo feminino. Então, assim... Com todos os grupos, mas com o grupo feminino é alarmante, é gritante. Exato. As SM groups estão na geladeira. Então, assim, é mérito dela de uma empresa. A gente fez um vídeo não muito tempo atrás sobre o descaso do Red Velvet. A gente não precisa comentar o que aconteceu com o FX. A gente não precisa... Girls' Generation? Nossa, e também a atrocidade que foi ter aquela tentativa lá de carreira americana da boa. Tipo, gente, assim, é isso que eu falo. As meninas, quando a gente fala atrocidade, tipo, não, ela chegou lá, ela conseguiu quebrar barreiras. É a boa. Mas é tudo mérito das mulheres, entendeu? É mérito das mulheres. Não é mérito da empresa, não, gente. Não é mérito, não. Realmente, assim, não dá. Não dá. Pra mim, SM e girl group não dá, não, gente. Get Cool e On Track são minhas músicas preferidas do Stray Kids. Eu amo as músicas deles, mas os conceitos mais leves me atraem muito. Sim. Pra mim, Get Cool foi muito, durante muito tempo, meu comeback preferido do Stray Kids. On Track é perfeito. Eu acho que conceito cute masculino é muito subestimado. Também acho. Eu acho muito bom. Eu acho que quando feito bem, esmurra. Principalmente quando a gente sabe que é de um grupo que tem a versatilidade dos Stray Kids, que eles entregam, obviamente, o conceito poderoso como ninguém. Mas aí eles, tipo assim, não fica cringe. Você fica, tipo, você fica querendo ver mais daquela personalidade. Parece que a personalidade dos meninos brilha mais nos conceitos mais doces. Entendeu? Você vê que entretida no que tá acontecendo, investida nos meninos, realmente. O Jim tem um dos vocais mais lindos dessa indústria, mas a porcaria da Big Hit não sabe fazer um bom aproveitamento dela. Concordo em gênero, número e grau. Assim, o Jim me arranca lágrima toda vez que ele canta. Toda vez. A gente fala direto no grupo por que os solos do Jim esmurram todos os outros solos do mundo. Gente, os solos do Jim são basicamente... Ele é o rei dos solos, sim. Os solos dele, todos eles, todos, fazem você querer chorar. Todos os solos do Jim esmurram todos os solos do mundo, então é isso. É tipo isso. Ele é o melhor cantor do mundo, é isso aí. Sim. Fence e Feel Special foram melhores que More & More. Fence, sim. Fence, sim. Fence e Feel Special, não. Check-T tem as melhores coreografias da quarta geração, apenas minha opinião. Eu não sei se são as melhores coreografias, mas são as mais originais. Certamente, sim. E a gente sempre fala isso, que o K-pop tá precisando disso, de coreografias mais originais. Sim. Aquela pegada diferente que dá identidade pro grupo, sabe? Tipo, a gente sempre fala dessas coreografias, mas tipo, Wolf do Exo, Lucifer do Shiny, umas coisas que são, tipo, únicas, são passos assim... We are bulletproof, we jazz. Que ninguém tem, que ninguém nunca mais fez. E eu acho que Check-T tem isso. Tem isso, eles têm muito isso e a gente acha que isso é muito único deles. Sim. Acho que a Rosie tem um vocal super estimado. Não acho. Não, não. Eu acho que o vocal dela é super único, super diferente. Eu acho que ele é maravilhoso. Causa controvérsia, não sei porquê. É, eu não entendo, eu não entendo. É o tipo de voz que casa comigo, assim. É, é porque Check-T tem o tipo de voz dela, não é o tipo de voz que a gente tá acostumado a ver e por isso causa controvérsia. Sim. Mas o vocal dela é maravilhoso, gente. Sim, eu acho que é pouco estimado, na verdade. É. Ela deveria ter solos e tudo mais. Também acho. Não sei se os comebacks coreanos eu concordo tanto, mas as músicas internacionais do Monsta X não me pegam tanto que nem os singles coreanos. Isso pra mim eu também concordo. Sim, eu também. Eu acho que a pessoa que gerencia eles no mercado americano ficou um pouco mais genérico com a sonoridade deles sim. Sim, eu concordo também. Tipo, não tem a cara do Monsta X. Você vai pegar, tipo, o álbum que eles lançaram em inglês, não tem a cara do Monsta X. São músicas boas. São. Eles arrasam, os vocais estão impecáveis, os raps também. É porque os meninos são talentosos. Exatamente. Vão cantar com um saco de batata na cabeça e, sei lá, 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 lá e vai ficar bom. Vai ficar bom. Mas a cara do Monsta X mesmo estão nos singles coreanos deles. Gente, essa aqui também tá em nova. Nós vamos colocar aqui se você quiser separar frame pra ler, mas basicamente o que a pessoa tá falando é que o conceito do Blackpink é meio que uma furada. Porque elas cantam sobre empoderamento, sobre o girl crush delas, só que elas são meninas bem padrão, bem padronizadas, bem dentro da indústria e tudo mais. Cara, uma coisa não tem muito a ver com a outra porque, na verdade, a gente tá se enxerindo dentro de um padrão imposto sobre a gente que não é culpa nossa. Não foi ninguém que escolheu. Exatamente. A gente só nasceu nesse cenário e a gente vive nele. Mas, é, tipo, não sei se é muito... Sabe também, vou culpar a Gisele Binti pra ser bonita? É tipo isso. Se ela virar e falar pra gente, tipo, amar a si mesmo, ela vai falar, ah, mas é muito fácil você falar porque você é Gisele Binti? Aham. Não, sabe? Eu não acho isso. Não acho, eu acho que, e eu acho que, tipo, pregar uma coisa não tem só a ver também com a forma que você tá vestido ou a forma como você se parece. Você pode ser uma ativista, tipo, pela causa negra, né? Não vou as pessoas negras sendo branco. Você pode ser uma pessoa, tipo assim, que apoia a causa das pessoas gordas sendo uma pessoa, tipo, padrão. Sabe? Se você se colocando no seu lugar de fala e querendo falar sobre assuntos que são ricos a qualquer pessoa que sofre nesse padrão em que a gente tá inserido, eu acho que você pode, sabe? Não concordo muito não. Acho Sour Candy fraco, parece que fizeram uma música só pra aproveitar o hype do Blackpink, não que a Lady Gaga precise. Sim. É, óbvio, a Lady Gaga não precisa. Não, a Lady Gaga não precisa e a Blackpink também não. É, eu acho que as duas só uniram forças e lançaram Sour Candy também. Eu acho só que a crítica construtiva que eu teria é a Sour Candy porque eu acho que é uma música pequena. Também acho. Eu acho que faltou mais uma estrofa, uma ponte mais alongada. Eu acho isso também. A música ficou meio abrupta. O que me pareceu foi, tipo assim, eu tô falando só dos trâmites legais de como que essa parceria surgiu. Era um descarte, tipo, uma música que é um descarte. Uma música que tá lá, mas talvez não vai entrar pro álbum. E aí ela só gravou um demo e tal. Aí, tipo assim, mostraram isso pra gravador do Blackpink. Eles fizeram os trâmites pras meninas fazerem um featuring. Mas talvez por causa da agenda corrida das duas artistas não, tipo, conseguiram fazer uma música mais trabalhada, mais assim, maior. Pode ser. Onde o equipe de um e a equipe da outra escreveram a música. Mas dizer que a música é ruim não achei de jeito nenhum. Não achei de jeito nenhum. Até porque, tipo, muita gente tava falando também que achou fraco por não ter rap das meninas. Sentiu falta do rap da Jennie, da Lisa. Só que aquela coisa, gente, a música é da Lady Gaga. Tipo assim, e muita gente não acha parecida com a sonoridade do Blackpink. É porque é da Lady Gaga. Sim. Não é do Blackpink. E talvez, exatamente por isso, dessa coisa, desse trâmite não ter sido mais prolongado por se tratar de dois artistas globais que não tem agenda disponível tão assim, talvez tenha sido isso. Talvez se ela tivesse andado no estúdio, uma entrava no corpo mais, assim. Entrava, sabe? Olha, você faz um pouco assim. Mas só da Lady Gaga ter, tipo assim, colocado as meninas pra cantar em coreano. Poderia não ter nada disso. Então, assim, isso que eu falei, eu entendo que o lado, tipo, procedural da música, ela poderia ter sido um pouquinho mais bem trabalhada. Mas o que a gente teve ali é uma música muito boa. Sim. Se o K-pop não começar a inovar mais, mudar um pouco os conceitos, logo vai flopar. Não concordo. A galera fala muito isso, que o K-pop tá perdendo a essência e tal. Porque, primeira coisa, não tem como o K-pop flopar, porque o K-pop não é só mundial. O K-pop sempre vai ser coreano. Então, enquanto tiver fandom para sustentar as indústrias, não vai flopar. Não vai flopar. Porque o K-pop já viveu anos e anos, a maior parte do K-pop viveu sendo grande na Coreia e a gente nem sabendo que existia. Sim. Então, não vai flopar. É a mesma coisa você falar com a gente que o funk vai flopar se a Anitta parar de cantar. Tipo, a Anitta é uma grande artista brasileira, que levou muita coisa lá pra fora, que é conhecida lá fora. Mas ela é só mais uma artista, tipo... O funk vai continuar acontecendo aqui no Brasil. O funk existe desde os anos 90. Exatamente. É exatamente isso. Tipo, pode ser que no futuro o K-pop não seja tão fenômeno global, assim. Sim. Mas na Coreia ele vai ser sempre gigantesco. É, não tem como. Blackpink é superestimado. Acredito que as meninas do Blackpink fazem mais sucesso por conta do tipo de música do que pelo talento individual de cada uma. Vou colocar aqui e deixar contínua do resto da... que é grande. Mas eu discordo. Eu também discordo. Eu acho que as meninas, elas são muito fortes. Tipo assim, é... Claro, pelo talento individual de cada uma. E a gente consegue ver isso. Eu acho que a gente vai conseguir ver isso mais claramente com os solos delas que vão vir. Sim. Sim. Porque eu acho que as meninas, individualmente, elas são muito fortes. Também é. Se você pegar, tipo, vídeos das turnês das meninas, elas fazem apresentação e solos nos shows. Pega os solos delas na turnê pra vocês verem. Elas são gigantescas por elas. Por si só, entendeu? Porque elas nem tem tanta música, assim. Exatamente. Para dizer que elas estão carregando por causa das músicas que elas fazem. Eu gosto do Big Bang, mas eu acho que eles não deveriam voltar. Já chegaram no auge da carreira, perderam fama por causa do Sungri e polêmicas dos outros membros. Então, eu acho melhor dar em desband. Eu não sei se é melhor dar desband por completo, porque eu sei que são pessoas que mudaram pra sempre só do K-pop. É o grupo mais relevante que o K-pop já viu dentro da Coreia. Eu acho que, tipo, eles não vão mais promover como antes. Não. Isso é fato. Eu acho que nem deve. Nem devem promover como antes. Mas é aquela coisa da desband, acho... É porque desband é literalmente, tipo, fim dos projetos. Não vai ter mais nada de desband. Nada pro fandom. Os VIPs não vão ter mais nada. Eu acho desnecessário. Eu acho. Tanto que eles são amados, tanto que eles são talentosos, tanto que eles ainda têm pra entregar. Eu acho que eles podem, tipo assim, vir, às vezes, uma vez, a cada dois anos, entregar alguma coisa pra gente, ou daqui a cada um ano. Tipo assim, eu acho que o Big Bang é muito... O Big Bang pra deixar de existir, sabe? Exato. É o Big Bang, sabe? É o Big Bang. Eu não sei o que seria da minha vida ser o Big Bang. É, tipo isso. Então, não dá. Realmente, eu vou pensar agora... Dá uma pausa no freio, dá uma pesada do freio, dá uma repensada, assim. Eu vejo as músicas novas do K-pop misturando o coreano com diversas línguas. Na maioria das vezes eu gosto das músicas, mas fico triste de não ter português no meio. Acho que o Brasil contribuiu muito pro sucesso do K-pop e parece que eles nos esquecem nesse ponto. Amiga, eu queria parabenizar porque essa é realmente uma opinião impopular. Talvez seja a mais impopular. E a gente vai continuar deixando impopular, porque eu não descordo. Verdamente, verdade. Acho que o Brasil não fez nada pelo K-pop, gente. Também acho que não, gente. A gente só tá consumindo uma arte que a galera tá colocando aí pros públicos e internacionais. A gente nem compra ou usar, mas a gente compra, gente. Não, a gente não compra, a gente não sustenta quase nada. Tipo, o que a gente faz hoje é porque como o K-pop é globalizado, a gente dá muita view. A gente exige coisas das redes sociais, então o nosso peso, nosso feno também é tão grande que ecoa lá na Coretano. Porque hoje as cartas abertas das empresas do... Muito obrigada a vocês que são fãs coreanos e internacionais. E isso eu acho que realmente a gente tem uma voz a ser ouvida e não dá pra descreditar fãs internacionais de maneira alguma mais. Mas... Querendo ou não, tipo, o povo que dá o dinheiro mesmo, a não ser em turnê, em show, é o povo da Coreia, que eles tão comprando, eles tão indo nos negócios lá, nos comits que tem lá deles, o tempo inteiro, eles que compram, eles que vão comprar... Comitinha na mesa, a gente não quer nada, então vem cantar português não, tô tranquila, gente. Até porque imagina, eles cantam português. Não, até porque atrocidade ia ser horrível, eu só quero que eles venham pra cá. Tá de bom tamanho. Gente, é tão bonitinho ver os idols cantando em português quando eles vêm e tal, os cantam em português assim, mas imagina uma música séria que eles cantam em português. Não, e eu acho que até pra atrapalhar eles, que o povo vai ficar, que língua é essa, gente? Porque o povo, uma coisa é coreano, eu já aceitei, outra coisa é o inglês, que é universal. Não. Outra coisa é, tipo, juntar coreano com português. Next. A coreografia de Obsession do EXO é uma das mais fracas que o grupo fez. Eu discordo. Também. Eu não acho que EXO tem coreografia fraca, não. Também acho que não, eu acho que todas são, tipo, ainda mais os refrões são muito, tipo, impactantes, eu acho que não. É, não. A categoria visual do grupo não deveria existir, porque limita o idol apenas a isso, ser o rostinho bonito do grupo, não explorando seus talentos. Nossa, eu discordo demais! Eu discordo demais! Porque a questão do visual, gente, no visual não é que a pessoa vai ser só bonita, ela vai ter a parte dela do grupo, as linhas, tudo, tá, o problema do visual é a pessoa que vai atrair outras pessoas para o grupo. Geralmente são pessoas que vão em programa de TV, vão fazer os doramas, são pessoas que a pessoa vê e olha e fala, gente, olha essa pessoa aí. Gente, olha o que você vê, tipo, vocês viram, a gente fez uma resenha de EXO. EXO. Todos os idols que fizeram parte desse elenco, gente, o Raul mudou a história da SF9, o SF9 teve o INS depois disso. O próximo comeback deles, depois de EXO. Ela fez a Yojuda, aquela é do April, a Naum eu acho que é o nome dela. Gente, o April, Lara Lilara ficou no top 10 na Coreia, a April não existia na Coreia antes. Tá vendo a importância do visual? Gente, é uma coisa assim, gente, você vai dizer pra mim que a Irene não é importante ter do Red Velvet? Que, sabe, tem coisas assim que as pessoas mudam pra sempre. O El Nuno Astro, gente. Gente, a Irene literalmente ela está em todos os copos, toda a água que a gente pega pra beber na Coreia, ela está lá. Então a pessoa vai olhar e fala assim, hum, gente, olha só, vai saber que ela é do Red Velvet, vai lá ouvir as músicas. É a porta de entrada, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente não entende, eu acho que a gente tem um pouco de preconceito com essa posição visual, que a gente acha que é só ser bonita e a gente não entende o que que intitula ser um visual do grupo. Ser um visual do grupo não é só ser bonita, é você ter carisma. Até porque é bonito todo só. Exatamente. Todo mundo poderia ser visual. A questão toda é ter o carisma necessário pra chamar pessoas pro grupo. Se é a porta de entrada, a carinha que a pessoa vai falar assim, ó, gente, entrei no grupo por causa dessa pessoa ali, que foi num programa de variedade, eu gostei dele, achei legal. Exatamente. Isso é o visual. Então eu acho que é importantíssimo. Importantíssimo. Importantíssimo pro K-pop. E é uma coisa que só o K-pop tem. Só o K-pop tem. E que tipo, é genial. Deveria ter sempre. Eu acho que a NCT perdeu um pouco da essência. O NCT, o One to Seven era pra ser construído mais hip hop, o Dream uma coisa mais pura, e o de acordo com a formação. E hoje em dia as músicas Dream facilmente poderiam ser do One to Seven e, enfim. A pessoa, vamos deixar aqui também, você vai ler. Cara, eu discordo porque todo grupo tem que evoluir. Todo grupo tem que mudar. Olha como o Dream cresceu. Eles já são, tipo, meninos mais velhos. De 20 anos, eles vão ficar cantando. O Jeno? A avó, o Jisung? Gente, aquela coisa que as pessoas envelhecem, sorry. É isso, tipo, essa é a questão. Eu acho que a questão do Dream é mais você acompanhar o desenvolvimento do grupo do que ficar naquele conceito mais puro. Porque os meninos crescem, gente. Não ia ficar legal ver eles cantando Tio In Gama. Contra eles se correm. Sabe? Com a idade dos meninos, tive a skill. A EMU, condição de cantar no refrão, não ficou bom. É isso. Discordo. Eu também discordo. Eu acho que ficou bom. Eu também. Eu acho que canta muito bem. É, gente. Ele nasou no refrão. Até porque ele é versátil, ele faz rap, ele canta. Apesar de ser uma indência do talento de roupa, não é bem aproveitado, sendo dado o destaque ao de mim. Eu não queria falar, mas eu meio que concordo. Acontece. O de mim, ele também é... É porque a popularidade dele, do de mim, é tão grande que é foda. Sim. O de mim, ele também é main dancer do BTS. Os dois dividem essa posição. Os dois são main dancers. Vale frisar, né? É como se o de mim fosse nada no grupo. Exatamente. Então colocando no Google pra dançar no lugar do main dancer. Os dois são main dancers. Os dois são main dancers. A gente vê direto, tipo, em introduções de apresentações de premiação, os dois dançando juntos e tal. E os dois, às vezes, brigam com o dia e eu... Aí ele... Eu tô pensando em indência mesmo, carinha. Eu tô pensando em indência, cara. Mas realmente, eu acho que porque o de mim é um membro mais popular do BTS atualmente na Coreia, eu acho que acaba que muita gente esquece que o J-Hope é um main dancer também. Não o fandom. Eu acho assim, eu acho que na hora de dar o destaque, eu não sei quais são os trâmites das coisas. Até porque, tipo, inicialmente o main dancer era mais o J-Hope mesmo. Só que, realmente, eu acho que o J-Hope é maravilhoso, mas eu acho que ele é um main dancer menos explorado. É aquela coisa, ele tem muito destaque em apresentações do grupo, tipo, introdução e fazendo aquela parte solo. Então, dançando com o Jimin, mas nas coreografias realmente do grupo, as coreografias, o destaque realmente não vai muito pra ele. E se a gente realmente consegue perceber, igual você falou, é mais pela, provavelmente pela popularidade de uma parte de mim, seja gigantesca. E aquela coisa, né, gente? A gente sabe que na Line, ela tem um papel maior na Coreia do que a Young Line. Internacionalmente também. E aquela coisa, né, gente? Be hit. Dá mais coisa, por favor. Eu adoraria ver a Young Line brilhando um pouco mais. Tipo assim, é... Eu acho que eu desejo todo o verdadeiro ARMY. Todo ARMY quer ver, tipo, a Young Line, tipo assim, sendo explorada e todo o seu potencial. MCTU foi a melhor unit que a SM já criou. Pena que esqueceu. Concordo. As músicas do IU são muito perfeitas. Não, é uma das melhores subunites do K-pop e eu acho que... Agora eu falei, eu entendo que a gente se apegou tanto, se afeiçou tanto às formações fixas que talvez o IU ficou um pouco obsoleto, assim, mas poderia conciliar... Já que os meninos descansam mesmo... Traz, tipo assim, de vez em quando, sabe? Uma vez por ano. Um IU, assim, sabe? Pra gente ver uma galera que não costuma estar junto, não estar junto. Félio, pegar a galera nova do AV e meter com, tipo, a galera do Dream. Sim. Seria tudo pra mim. Isso pra tudo. Tudo, tudo. Eu acho que falta isso. Se eu pudesse mudar alguma coisa desse tipo, seria isso? Colocar um comeback por ano no IU. Sim. O K-pop em 2020 tá fraco. Tiveram alguns comebacks, debutes ótimos, mas no geral não tem tido nada de inovador no diferencial e com poucas exceções. Não concordo, não. Eu não acho que tá fraco, não. O que eu acho é que 2020, pra mim, as mulheres estão mandando melhor do que os homens. As mulheres estão... No geral. É. No geral, os comeback femininos estão mais memoráveis, pra mim. Nossa. I's one. I's one. Twice. Que que foi isso? Eu acho que é... Isso. Vamos deixar aqui. O Fran tá dizendo que o Blackpink não seria tão grande se não fosse da Big Three. O grupo, ele só se mantém lá no topo pelo grupo. Mas, obviamente, ser da Big Three faz o debut do grupo ser um debut mais esperado. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Porque Big Three... Quem não dá um Big Three é Big Three. Tem toda a influência do mundo na Coreia. Isso é fato. Então, ainda mais o A-D. Não acho que Blackpink é grande por causa da A-D. Até porque a gente sabe que o A-D nunca fez um Big Three. Porque o A-D não fez nada pra elas, gente. Elas têm pouquíssimas músicas. Elas continuam grandes por elas. Com certeza. Mas, com certeza, Bombayá e Whistle tiveram um boom inicial por causa da A-D. Isso é óbvio, gente. Talvez elas demorariam a chegar lá se elas não estivessem na Big Three. Mas, eu acho que elas chegaram lá. A vantagem de estar na Big Three é a questão do seu debut ser mais esperado e ter um sucesso maior. Ou seja, tem esse buzz inicial que grupo de empresa pequena não tem. Não tem. Isso é o diferencial. Mas, você se manter ali... Não adianta você ser da Big Three se você não soubesse manter no topo. Não adianta. Tanto que já tiveram grupos que, às vezes, não vingam dentro da Big Three. Ser da Big Three não é, tipo, garantia de nada a longo prazo. Mas, com certeza, o seu debut, assim, o pontapé inicial vai ser muito, muito, muito superior mesmo. Isso é óbvio. É certeza. Eu gosto muito dos minhas do God Seven. Mas, na minha opinião, a maioria das músicas deles são ruins. Tipo, elas não fazem você querer ouvir mais vezes. Eu discordo. Eu discordo. Até porque eu amo o God Seven. Eu amo a discografia do God Seven. Normalmente, as B-Sides. Eu acho que, tipo, muita gente fica preso nas titles. Vamos ouvir as B-Sides. As B-Sides do God Seven são muito boas. O que eu acho é que teve uma época, uns dois anos pro God Seven, que as titles não eram tão memoráveis, assim. Sim. Se você não fosse parte do fandom. Sim. Não ia ser uma coisa que ia virar, tipo, aquela coisa emilemática do K-pop, igual o Hard Care e Never Ever. São, sabe? Porque tem coisas que são parte do K-pop. Você não precisa, necessariamente, gostar do grupo pra saber que é parte da história do K-pop de uma geração. Mas, as músicas do God Seven sempre foram muito boas. Sempre foram muito boas. Isso é fato. E, principalmente, procure as B-Sides, gente. São músicas boas. Garanto que vocês vão gostar muito, tá? As B-Sides do God Seven são tudo pra mim. Eu não preciso concordar com tudo que meus grupos ou os idols fazem pra eu ser fã deles. Vocês podem sim questionar, ficar chateados, não te farão menos fãs, só te tornaram uma pessoa razoável. Eu sei que isso deveria ser uma coisa óbvia, mas não é. Não é mesmo. Não é mesmo, ó. Twitter. Tá bom? Eu acho que eu não quero nem acrescentar muita coisa, porque eu vou estragar. Foi perfeito. Só vamos deixar isso aí, a gente concorda e bora pra próxima. Gente, vamos pra nossa última opinião agora, que o vídeo já está gigantesco. Não, gigante. Então, vamos lá. Chan-Yong é um dos idols mais completos atualmente. Ele faz literalmente tudo. E aquilo que ele ainda não faz, ele consegue facilmente aprender. Porém, é muito negligenciado pelo SM e pelas X-Wells. Concordo. Não pelas X-Wells, não. Ele não é negligenciado pelas X-Wells, mas pela empresa, demais. Com certeza que ele teve que fazer agora a própria aventura solo dele, onde ele produz as próprias músicas, um estúdio dele, basicamente. Que a empresa não dá suporte pra ele fazer as coisas que ele quer. Não promove a X-Santa-Catarina, não promove, tipo assim, os station dele. Realmente, assim... Mas sempre, assim, uma empresa bem péssima, né? E ele é cabuloso, assim. Tipo assim, ele é um ótimo rapper, ele é excelente cantor. Eu queria mais vocals, Chan-Yong nas músicas. Gente, a voz dele é impecável. Gente, esse último comeback que ele fez aí não é um comeback, mas o station que ele fez com a Lihar. Gente, tudo pra mim. Tudo pra mim. Gente, concordo 100%. Chan-Yong faz tudo, pô. Eu acho que, na verdade, muito do X é mal utilizado pelo SM, sendo que é o maior grupo da terceira geração. Entendeu? Tipo assim, um dos maiores grupos que o K-Pop já viu na história. Então, assim, não dá pra entender por quê. É o SM, né, gente? É o SM, eu acho que enquanto ela não tiver uma tombada, assim, perder muito dinheiro, ela não vai aprender a valorizar o zé do que ela tem, não. Então é isso, gente. É aquela coisa que ela tem que perder pra valorizar. Exatamente. Você tem que perder pra perder pra valorizar. Isso aí é um pagode. Tudo que você tiver na sua vida, vai nos pagodes dos anos 90 que vai ter a resposta. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal, dá like nesse vídeo. O que vocês acharam? E já metralha pra vocês verem a parte 2. Se vocês quiserem a parte 2. Sim, metralha aqui de Viu. Manda pra todo mundo que vocês conhecem. Pra todo mundo vir ver pra ter paixões. Já tá selecionado. Se vocês quiserem a parte 2, a gente já traz pra vocês, tá bom? Exatamente. Então é isso. Um beijo. Beijo. Anião. E não vamos matar ninguém nos comentários. Que é opinião. Pelo amor de Deus. Opinião, tá bom? Comenta aqui embaixo, mas no amor e no respeito. Se não, de amor.